Bom, hoje é um dia, talvez o mais marcante de todo esse ano e meio em nossas vidas. Estamos vacinando os nossos filhos, 18 a 27 anos de idade. E hoje também é um dia muito marcante, porque era o dia do nosso forró de enhauma. Então, minha gente, eu tenho a certeza que dias melhores virão. Estamos aqui com obras de reforma da manga, estamos aqui com a vacinação e eu tenho certeza que dias melhores virão. O povo de enhauma e o povo do mundo, com certeza, estarão protegidos dessa pandemia. Dias melhores virão. Obrigado. E teremos, se Deus quiser, para o próximo ano, Kika, um excelente forró para toda a enhauma e região. Obrigado e dias melhores virão.